E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá então estar aqui curtindo a nossa DLC do legado da primeira lâmina. E bora lá então pro vídeo. Ó, o ancião derrotado, Nestoro formidável e já temos a localização da próxima já. Mas vamos fazer essa missão aqui primeiro. Você vê que a gente podia ter ido atrás da cutista lá primeiro, né? Então, meu Deus. Tá bom, vamos eliminar aqui primeiro essa anciã e a gente vai e completa a DLC. Provavelmente, DLC não, né? Pelo menos no episódio 2 a gente completa. DLC ainda não, vai faltar mais um episódio. Ok, o Poseidon está apontando basicamente, né? Na nossa direção. Google não, estou falando com você. Do nada, mano. Se Google toda vez. Nossa, era ela que estava deitada aqui o tempo todo. A gente viu ela deitada. Confirme a eliminação do oceão. Pronto, agora só falta eliminar a tempestade. Então agora a gente tem que voltar lá pra cidade aqui de Patras e fazer essa missão. Agora sim a gente vai pra essa missão aqui. Acalmantes da tempestade. Lá estão eles. Ué, peraí. A gente tem uma outra missão que eu não sabia. Ah, tem. Faca no escuro. Mate os mercenários convocados pela tempestade. Mate encontre Atos, o convocador. Mate Ierpes. Ierpes o Sordido. Esse mercenário está em Akaia. Ele está patrulhando os assentamentos da costa dos saqueadores. Eu estava lá até agora, mano. Eu não acredito. Devia ser pra cá. O cara tá. Mas eu não acredito nisso, mano. Dessa missão. Eu nem vi essa missão aparecendo. Então vamos eliminar esse... Mais um mercenário. No primeiro episódio também tinha uma missão. Que você tinha que eliminar um monte de mercenário lá. Uns... Três. E depois aparecia mais um. Achei que vai ser a mesma coisa, então. Caramba, ouviu? Você já era! Chantou! Não! No! No! Obrigado! E aí? Não! Do! Pai! 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 O que é que você tem mandado pela tua infestade? Não será o que você tem. Se eu não tivesse feito nada É mesmo Quem você acha que teria vencido Sei como me cuidar Ótimo, já estamos aqui Já fizemos tudo o que foi planejado E agora temos que tirar os náufragos de Akaia A tempestade está a caminho para instalar o sopro da quimera no Sila Mas agora já temos o sopro da quimera A tempestade nem vai saber o que a atingiu A tempestade não tem a menor chance, espero mesmo que sim Sem o sopro da quimera ela não terá nenhuma chance Afinal de contas, Poseidon me escolheu O que? Vamos surpreender a tempestade Eu irei iniciar um ataque pelo mar com Barnabas Usar o sopro da quimera para incapacitar o Sila Será a nossa melhor chance para tirar todos da costa Os navios mercantes com a distração terão tempo suficiente para partirem Eu vou assegurar com Natakas que todos estejam a bordo dos navios É a nossa chance de deixar Akaia Então devem partir, eu não arriscaria Ele tem razão, Natakas Você precisa estar com esses navios Vocês dois, essa é a sua saída O que você acha, Natakas? É a nossa única chance Precisam aproveitá-la Iremos Até lá precisaremos de um lugar onde ficar Um lugar que não seja suspeito Já sei qual o lugar Uma casa na colina próxima a Jimmy É melhor irmos juntos Nós nos encontramos lá Vamos pra lá agora Olhem só esse lugar Isso já pertenceu a um dos meus amigos Ele tentou sair de Akaia Mas não conseguiu Preciso preparar os outros Vejo vocês em breve Há alguma coisa diferente neste lugar É linda e é um tédio É um lugar bonito De muita paz Eu sei Pena que não vamos ficar Bom E agora? Vamos continuar fugindo Como sempre Pelo menos temos vinho Pelo menos temos vinho É o clima rolando É o que você fez É assim que eu fui criado Mas é sério O seu pai é um homem bastante capaz É sim Mas emocionalmente é difícil ele se abrir Pessoas como nós dificilmente fazem amizades Nunca faremos em um único lugar Embora nos conhecemos A nossa amizade A nossa amizade Malaca Malaca Isso me lembra nosso encontro na Macedônia Comemos javali sob as estrelas Foi a primeira vez em muito tempo Que eu me senti em casa Não senti isso desde então Até esta noite Então vamos aproveitar ao máximo Preciso achartar os e os outros Os náufragos provavelmente já estão esperando nas docas Acalmantes da tempestade Encontro se concleta na periferia de Jimmy Meu Deus A gente está mó longe aqui Foi aqui onde a gente começou a missão Na verdade Quem diria Tá vamos ver Nossa é longe Vamos atrás do mercenário lá Daqui a pouco a gente faz isso daí Encontre Mate Ipes o Sordido Está patrulhando no assentamento Na costa dos saqueadores Na costa dos saqueadores É pra cá Onde que é o assentamento Só pode ser pra cá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá então Atrás desse mercenário Alvo está próximo Ipes o Sordido O que ele está fazendo lá em cima Acho que eu não estou com um chute espartano Mas a gente pode derrubar ele de algum jeito Nem tirei que você não caiu Achei que ele ia cair agora Correspondência sobre mercenários Deve ter oferecido bastante Nós cobriremos Nós cobriremos Bura Aias trabalhará Com soldados E seu polimarco Novas missões obtidas Vamos lá então Atrás desses outros Agora que apareceu Aias Que falam E Proctus Fortaleiras de Olouros De novo mano Toda hora está Fortaleiras de Olouros Picos de Irimanto Picos de Irimanto Os dois estão no mesmo lugar Onde que é Picos de Irimanto Será que é pra cá Bom a gente pode Vamos dar uma olhada lá Aproveitar As vezes é ali né O pico Mas provavelmente não é Acapamento militar Onde que é Onde que é esse pico Do Irimanto mano Aí é um problema Esses dois aqui Ainda é Pode ser que seja pra lá Quero que me avistem aqui A gente já vai pra lá Já Depois a gente vai Atrás desse Da Fortaleza de Olouros Covil do Lobo Definitivamente não é aqui Mas Aproveitar e eliminar Não esperam se eles Não esperam viver Afastamento Mas Desse Não se prevê Não esperam também ize Não esperam Não esperam Helle Desse Algar É É E Próxima área. Próxima interrogação. Ver se ali é o pico do, sei lá o que. Irimanto, né? Não, não é também. Tem algum lugar... Aqui é picos do Irimanto. Meu Deus. Onde que os caras vão estar? Você está patrulhando um vilarejo nos picos de Irimanto com outro mercenário. É, os dois estão andando juntos e daqui está em Olouros. Tá, eu vim andando aqui à toa. Vamos. O objetivo é ir até a fortaleza. É, os dois estão andando. Vá! Vá! Ele está ali. Vá! 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 Não! 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 Ai! Droga! Não vai dar pra trocar, né? Deu! Não! 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 Pronto! Só vazado aqui! Não vou te pegar! Não! Pronto! Pronto! Nossa senhora! Não dá pra teleportar ainda! Luto de uma futura viúva! Ganhou uma missão! Não! 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 morrer solteira, você matou minha chance de ter uma vida normal. E também venham assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras na Twitch.tv das 2 às 6 horas da tarde. Enfim, então é isso. Venham interagir comigo. Enfim, então, pessoas até a próxima. Falôs!